Glória a Deus, meus irmãos, paz esteja convosco, quantos acreditam que Deus está conosco esta noite? Me anima, eu só consigo pregar quando eu vejo uma igreja com vontade de adorar, quantos acreditam que o nosso Deus está conosco esta noite? Abraçou a Bíblia comigo por favor, que eu não quero perder tempo? O Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 22, para mim é uma alegria, uma honra, prazer, uma bênção estar com vocês, conhecer esta cidade, conhecer esta linda igreja, Deus abençoe meu amigo pastor Fábio, gratidão viu? Uma alegria imensa poder estar aqui, sua esposa, sua família, Deus abençoe todos os pastores voluntários, poder conhecer, participar e sentir a unção de Deus na vida deles, Coral, Kemuel, pastor David, cada um. Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para nós esta noite? Fique em paz que há 20 anos pregando não é hoje que eu vou cansar você, então fique em paz, tá bom? Quero ser bênção. Eu me preocupo demais em ser bênção de Deus para a igreja, e eu pedi a Deus uma palavra, e eu fiz um propósito com Deus, falou Senhor, se o Senhor quer que eu ministre isso, o Coral, Kemuel, vai cantar um hino, que o Senhor sabe que eu recebi esta mensagem por causa deste louvor, e quando eu pensei, acho que eles não vão cantar nós, porque eu vou até mudar de mensagem, eles cantaram. Eu quero que você olhe para alguém com um sorrisão, assim, ó meu, e diga assim, Deus sabe o que está fazendo. Mateus 14, 22 diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, em caindo a tarde, lá estava ele só, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era conclário, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, respondendo-lhe, Pedro, és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus, reparando porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me Senhor, prontamente, Jesus estendendo a mão, estendendo a mão, estendendo a mão, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, porquê duvidaste? Subindo juntos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco, adoraram, dizendo verdadeiramente, és o Filho de Deus, me ajude, eu quero que você olhe para uns dois, e fale assim, se você conversar comigo, eu vou gritar o seu nome, consegue? Você falou, o único barulho que você vai fazer agora, é de glória a Deus, e aleluia, quem está, quem está comigo, diga amém, então olha aqui para mim, que eu quero ser, objetivo e bênção de Deus, para a sua vida, olha aqui para mim, uma vez que Deus nos chamou, nos resgatou, e nos salvou, é a vontade dEle, que conheçamos, e vivamos o seu propósito, então diga assim comigo, Deus quer, mais forte, diga Deus quer, Deus quer, que eu conheça, e viva, o seu propósito, mas isso não é uma coisa tão fácil, porque nós somos teimosos, e quando Deus apresenta o propósito dEle para nós, Ele não diz muitas vezes como vai ser, e por essa razão a gente diz, mas será? é isso mesmo, isso não tem nada a ver comigo, eu acho, que eu vou fazer outra coisa, porque nós somos teimosos, a nossa teimosia fica bem clara no livro do profeta Jonas, você se lembra? no livro de Jonas, tudo naquele livro obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, os marinheiros obedecem a Deus, o peixe obedece a Deus, a planta obedece a Deus, o verme obedece a Deus, só tem um que não obedece a Deus, quem é? olha para alguém e fala assim, cuidado para não perder para a verme, o verme obedece a gente fica, mas eu vou ou não vou? Deus está lhe dizendo, se eu te chamei para um propósito, eu me responsabilizo, a questão é, que, quando eu fico em dúvida, Deus sabe, eu vou dizer de novo, Deus sabe, como me levar, e me encaixar, no propósito dele, e quer um conselho meu? nem sempre o caminho é o mais bonito não, mas que você vai experimentar o propósito de Deus, você vai, porque eu estou dizendo isso? porque o texto de hoje, é o texto de, Jesus e os discípulos na tempestade, há 20 anos pregando para a glória de Deus, eu aprendi que se interpreta um texto, fazendo perguntas para ele, a primeira pergunta é, porquê que os discípulos estão na tempestade? e você vai me responder de maneira óbvia, porque Jesus mandou, então a gente faz a segunda pergunta, porquê é que Jesus mandou? Mateus não responde, mas como nós temos quatro evangelhos, o que um não diz, o outro diz, Mateus não responde, mas Marcos responde, Marcos 6,52 diz, que aqueles discípulos foram parar na tempestade, porque eles não compreenderam, o propósito da multiplicação de pães e peixes, o pastor David já falou, só vou reiterar, vamos lá, antes da tempestade, quem está comigo diga amém, Jesus havia, estado com os seus discípulos, atende a multidão, está todo mundo com fome, depois de um dia intenso de ministrações e curas, aí aparece alguém lá com cinco pães e dois peixes, é suficiente ou insuficiente? Suficiente ou insuficiente? Insuficiente ou insuficiente? Então Jesus pega o insuficiente, dá graças pelo insuficiente, parte o insuficiente, e o insuficiente foi mais do que o suficiente, eu quero que você olhe para alguém com um sorriso e fale, você entendeu? Diga, quando você dá graças pelo insuficiente, ele torna mais do que suficiente, eu vou ministrar, alguém quer receber ou estou sozinho aqui? Levante uma de suas mãos com um barulho de glória, eu vim aqui te dizer como disse o pastor David, quando você agradece pelo insuficiente, Deus fará dele mais do que o suficiente, quem recebe essa palavra, e dá um brado de glória, olha aqui para mim, multiplicou pães e peixes, encheu a barriguinha de todo mundo, 5 mil homens fora mulheres e crianças, a pergunta que eu faço é, os discípulos entenderam sim ou não? Não, não, porque o que Jesus queria que eles entendessem, de tantas lições que existem na multiplicação, e se Deus permitir, domingo eu falo sobre isso, de todas as lições que tem na multiplicação, a mais importante, a principal, Jesus queria que os discípulos entendessem, que aquele pão, que foi partido, era o corpo dele, que seria partido, e multiplicado, para alimentar, todos que estão, aqui esta noite, vocês não me entenderam, eu vou dizer de novo, Jesus queria que os discípulos entendessem, que aquele pão partido, é o corpo dele, que seria partido, pelos meus pecados, mas pelas suas pisaduras, nós, 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 fomos, zarados, eles entenderam, sim ou não? só mantenha o retorno para mim, por favor, sim ou não? já que eles não entenderam, o que Jesus fez? vá para a tempestade, vai, entendeu ou não? Deus não brinca, de fazer milagre, quando Ele faz o milagre, é porque Ele tem um propósito, olha aqui para mim, se você não conseguir guardar tudo, que eu pregar, guarde isso, existem tempestades, que eu não deveria ter passado, eu só passei, porque não entendi, o que Deus queria, que eu entendesse, no tempo da multiplicação, e ninguém dá glória, o pastor Fábio, não vai me trazer mais, me ajuda aí, quando Deus começa a fazer algo, na sua vida, e te abençoar, não pense, que Deus está fazendo isso, porque Deus está me honrando, olha, como eu sou bonitinho, você não é nada irmão, não é nada, 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 mas eu nasci na igreja, grande coisa, mas eu prego muito, grande coisa, mas eu sou pastor, grande coisa, aqui, eu vou usar essa expressão, é tudo farinha, do mesmo saco, está entendendo, todo mundo pecou, mas por que eu estou aqui? Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, quando Deus, começa a fazer algo, na sua vida, é porque Ele tem um propósito, e Ele quer que você entenda, Ele não está abrindo a porta, por abrir, Ele não está abençoando, apenas por abençoar, Ele está fazendo isso, porque Ele quer te usar, na tua casa, na tua família, na tua parentela, no teu trabalho, alguém pode glorificar, eu estou sozinho aqui, mas se você não entende isso, Ele sabe o que fazer, quero que você dê um sorriso, e para alguém falar assim, aprende logo, no tempo da multiplicação, senão você vai parar na tempestade, mas diga para alguém, já que eles não aprenderam, quem está me ouvindo, diga amém, já que não aprenderam, já que não aprenderam, vamos embora, quem está comigo, diga amém, vamos lá, vocês, entram no barco, e vão adiante, a pergunta é, se Jesus mandou eles irem na frente, é porque Jesus ia vir, depois, Jesus ia vir, a falar comigo, Jesus ia vir, depois, tá, como? Como? Não, 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 Mateus não responde, mas João responde, João 6, 22, diz que no outro dia, quando a multidão chegou na praia, a multidão viu que na praia, tinha um barquinho, para quem que era aquele barquinho? Os discípulos foram, mas deixou um barquinho para ele, vocês não entendem, é por isso que quando os discípulos veem ele andando, acham que é fantasma, porque na cabeça dos discípulos, Jesus ia vir de? A multidão ficou perdida, porque a multidão olhou, aqui ele não está, se com esse barco ele não foi, e com os discípulos ele também não foi, ele foi como? eu quero que você olhe para alguém, e diga assim, aprenda a primeira lição, Deus não precisa do seu barquinho para nada, como a gente tem esse problema, eu não sei para quem Deus está me usando, mas olha aqui para mim, como a gente tem esse problema, a gente gosta de deixar barquinho para Jesus, e a gente gosta de falar assim, Jesus o caminho está meio andado, já fiz aqui, já preparei ali, já conversei com o patrão lá, já pedi um empréstimo ali, já resolvi lá, é só o senhor vir por aí, aí Deus me trouxe aqui, junto com o Kemuel, só para te dizer, não dependo do seu plano, não dependo da sua estratégia, não dependo da sua força, porque o que eu vou fazer, é mais do que você pediu, e imagina, ai meu Deus, ou eu não sei para quem Deus está me usando, mas Deus me trouxe aqui para te dizer, se os meus planos não podem ser frustrados, os planos de alguém vai ter que se frustrar, e eu acho que é o seu, mas Deus está dizendo, se os seus planos se frustram, os meus permanecem na sua vida, levante a sua mão se você quiser, porque eu não sei para quem Deus está me usando, Deus me trouxe aqui para te dizer, fica em paz, porque eu vou fazer, do meu jeito, da minha maneira, e você vai entender, que a glória da última casa, sempre é maior do que a da primeira, quem pode dar um brabo de glória, eu vou fazer, ai, eu sinto Deus aqui, aleluia, eu sinto Deus aqui, pegue na mão de alguém, e diga para ele, fique em paz, ele vai fazer, não do seu jeito, mas ele vai fazer, não espere ele da sua maneira, mas ele vai vir, eu não sei para quem eu estou pregando, não se assuste, se não for do seu jeito, mas no final, você vai dizer, foi o Senhor quem fez isto, e é maravilhoso, lá vem eles, eles estão indo, quem está comigo diga amém, já vou encerrar, quando eles estão indo, eles saem seis da tarde, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, eles ainda já tinham andado, cinco quilômetros, peraí, das seis da tarde, às quatro da manhã, andar cinco quilômetros, eu vou a pé irmão, não me entenderam, e porquê que eles andaram pouco? Porque houve uma, houve uma, mas eles não obedeceram a Jesus? Minha mãe me ensinou, filho, se você obedecer a Deus, vai dar tudo certo, sabe o que é o pior? Eu acreditei nisso, aí eu descobri, que se eu obedecer a Deus, vai dar tudo certo, como pode dar tudo errado, porque eu não obedeço pelo resultado, se não é barganha, eu obedeço porque eu amo e confio nele, pergunte para Sadlach e Mesaque, Abednego, se eles não se curvaram, por causa que Deus ia livrar-los da fornalha, que eles vão te responder, sabe o que eles vão te responder? Não, a gente nem imaginou isso, na verdade a gente nem pediu para ser livre da fornalha, porque a gente vai se prostlar, e eu gosto agora, se Ele livrar a gente, a gente não se prostla, se Ele não livrar, a gente também não se prostla, a nossa adoração não está presa a resultado, Ele fazendo ou não fazendo, a gente fica de pé, a gente fica de pé, a gente fica de pé, ai, 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 era para alguém ter glorificado, porque eu quero te dizer uma coisa, eu vivo em uma geração, que parece que só serve a Deus pelos resultados, Deus está à procura de alguém que o adore, que o glorifique, que o agradeça, mesmo quando os resultados não dão aquilo que eu imagino, ainda que os meus dez filhos morra, e ainda que eu tenha só um caco de telha, o que vai sair da minha boca é, nu sair do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja, alguém pode adorá-lo agora, será que você pode levantar as duas mãos por um minuto, e dar o maior brado de adoração, eu sei que a situação não está fácil, eu sei que não está como você imagina, mas independente da tempestade, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, quem pode dar um brado de glória, a Ele honra, a Ele, a Ele honra, ai, mas sui remato, posso descer? eu gosto de pegar perto do povo, olha aqui, quanto isso, eles estão na tempestade, E Jesus? Jesus está no monte orando. Impressionante. Ele ora das seis da tarde até... Eu não gosto de falar esse nome, porque além do meu sotaque ser caipira, minha língua é presa. Tlês, 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 tlês. Vai. Eles me chamam de pastor 33. Vamos lá. Jesus ora das seis da tarde até as três da manhã. E ainda alguém pergunta como que ele anda sobre as águas. Quem ora não tem medo da tempestade? Quem ora acredita no poder de Deus através delas? Se você não der um glória, não é porque eu estou pregando, eu vou embora a pé. E é longe. São Paulo é longe. Capim e Varim, então nem se falam. Eles estão a quantos quilômetros de distância? Fala comigo. Quantos? Cinco. Já é quase três da manhã? Está neblina? Escuro? Sim ou não? Sim. Tempestade no mar? Sim ou não? Sim. Mas Marcos 6, 48, diz que mesmo Jesus estando no monte, a cinco quilômetros de distância, no escuro, com tempestade, a Bíblia diz, E vendo-os... Vocês não glorificam o mesmo? Eu me entendeu? A cinco quilômetros de distância, numa tempestade, neblina, escuro, ele não tem farolete, nem celular, e mesmo assim, vento. Deus me trouxe aqui para te dizer, nem distância, nem escuridão, nem tempestade, vai impedir o meu olhar de te alcançar. Agora que eu gosto, é agora que eu gosto, é agora que eu gosto, porque não ele apenas viu, mas pastora Simão, ele viu com detalhes, porque o texto diz que ele viu, ele viu que a tempestade estava vindo, ele viu que o vento é conclário, ele viu que os discípulos estavam cansados de remar, eu não sei para quem eu estou ministrando, Jesus não apenas vê, ele sabe os detalhes da sua tempestade, ele sabe que você está cansado, ele sabe que você não aguenta mais remar, ele sabe que você quer abandonar, tudo o que você não sabe, é que ele já está descendo ao seu encontro, eu estou sozinho, quem recebe o que eu estou ministrando, levante a tua mão, ele não apenas te viu, ele está descendo na tua direção, alguém recebe essa palavra e glorifica agora. Você me ajuda? Você me ajuda? Eu já vou encerrar, você me ajuda? Balança uns dois e te anima, ele já te viu, está vindo na sua direção, consegue dizer isso alguém? Diga até ele glorificar, diga até ele glorificar, ele não apenas te viu, Lagoinha Barroca, ele está descendo na tua direção, caiu nisso, Lá vem ele, Lá vem ele, tem lá o fundo do oceano, tem? Lá vem ele, Jesus andou sobre as águas, sim ou não? Só isso? Isso já é muito, não é? Mas só isso? Como eu não havia percebido? Ele não apenas andou sobre as águas, estava com tempestade, mudou tudo? Ele não apenas andou sobre o mar, ele andou sobre o mar, com tempestade. Primeira vez que eu fui na praia, eu tinha 12 anos, eu vi aquela coisa linda, eu parecia o profeta Ezequiel e o homem de linho que me chamava para entrar nas águas, e eu fui entrando, fui entrando, coisa linda, de repente me veio uma onda, e eu parei, e ela, não, eu me afoguei tanto, ah, eu saí de lá parecendo um pacotinho de salsis na minha boca, tanto sal que tinha, e eu me afogando em água, batendo aqui. A única coisa que eu lembrava, quem é da década de 90 sabe o que eu vou dizer? Era aquela musiquinha assim, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum, foi o tubarão tá aqui, ele quer me matar esse demônio, eu fui embora do lá. Eu tô falando, ondinha, 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 ó, faz isso, ondinha, ondinha, quanto mais, quanto mais tempestade, meu irmão, Mas eu estou falando dele Lá vem ele As tempestades se levantam As ondas dizem, mas não podem Criatura não mata criador Ah, e como bom assembleano As ondas atendem ao meu mandar Sossegai Ah, vocês não glorificam Vocês não entendem Se você não der um brado de glória Não é porque eu estou pregando Eu vou embora a pé Vocês não entendem Pega essa imagem O que põe medo nos discípulos Está debaixo dos pés de Jesus Ah, era para alguém glorificar Recebe essa palavra O que é que põe medo em você O que põe medo em você Está debaixo dos pés de Jesus Cristo Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Ah, eu vou achar Vão surimica Levante as duas mãos Se você recebe o que eu estou ministrando Ah, levante as duas mãos Com barulho de adoração Eu vivo numa época Eu vivo num tempo de depressão De ansiedade De um espírito suicida Mas nós somos portadores do evangelho Mas nós somos portadores do evangelho E como disse o Kemuel Ele ressuscitou O que põe medo em nós Está debaixo dos pés dele Recebe vida Recebe vida Quem dá um prato de glória Ai, ai, ai Eu sinto Deus aqui Lá vem Jesus Lá vem Jesus Lá vem Jesus Lá vem Jesus O que eles Demoraram pra fazer Cinco quilômetros com o barco Jesus fez de a pé Jesus está dizendo Você anda, anda E não sai do mesmo lugar Mas quando eu estou no controle As coisas começam a acontecer Nessa hora os discípulos olham Acabou tudo Acabou, irmão É o fantasma Jesus acalma a tempestade Sim ou não? Sim Erraram, não Mas não mesmo Ele acalma a tempestade Marcos 4 Aqui não Aqui ele não acalma a tempestade Porque o problema aqui Não é a tempestade O problema aqui É o coração dos discípulos Vocês não me entenderam O problema não é a tempestade Fora do barco, gente O problema é a tempestade Dentro do barco No coração dos discípulos Vocês não estão me entendendo E está aí que tem tempestade Está gritando Porque Ele já chegou Antes de acalmar a tempestade Ele vai acalmar os discípulos Não Não temam Eu não sei para quem Eu estou ministrando Balança alguém Diga Dessa vez ele não vai acalmar A sua tempestade Diga Ele vai acalmar você Ele está dizendo para alguém Está com medo do quê? Eu já cheguei Sabe o que eu acho Sabe o que me chama a atenção? Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus não diz o nome dele Jesus não diz o nome Ele diz Sou eu Se eu estou naquele barco Eu falo Está de brincadeira Quatro da manhã Numa tempestade Eu falo Sou eu Sou eu quem? Por que ele não diz o nome? Porque se Jesus é quem é E se aqueles discípulos De fato São suas ovelhas Ele não precisa dizer um nome Quando ele diz Sou eu As ovelhas Conhecem Olha aqui para mim Pastor Fábio Eu acredito em profecia Acredito em revelação Acredito que o indivíduo Pode revelar a região O que quiser Mas eu não me prendo a isso Porque se eu de fato Sou ovelha dele Ele nem precisa revelar o meu RG Quando ele diz Sou eu Eu recebo uma unção Para ministrar Essa tempestade Não vai te deixar surto Espiritual Quem recebe essa palavra Você está ouvindo demais A tempestade Não consegue prestar atenção Que Jesus já está dizendo Cheguei 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 Recebe a sua palavra Na tua casa Cheguei Na tua família Eu cheguei Aonde abundou o pecado Superabundou a graça Eu cheguei Eu cheguei Alguém pode adorá-lo agora Eu cheguei 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 Nessa hora Eu sinto Deus Aqui Nessa hora Sou eu Não tem mais E eu termino agora Pedro dentro do barco És tu Senhor Por isso que eu disse Deus O que é o ministro Eu fiz um voto Que o senhor disse Coral que é maior Cantar o oceano É porque é isso Porque eu só entendi Esse texto com esse hino Agora És tu Senhor Manda que eu vá contigo Então eu sempre pensei O texto fala De confiança E se eu posso confiar em Jesus Mas Jesus inverteu a história A questão não é Se eu posso confiar em Jesus Eu posso Porque ele já desceu Na minha tempestade Qual é a história? Jesus vira Pedro diz És tu Manda que eu vá Jesus olha para Pedro Pedro A questão não é Se eu posso confiar em você A questão é se você A questão não é se você Pode confiar em mim A questão é se eu posso Confiar em você Vem Então você diz Deus eu quero viver Coisas maravilhosas E ele diz Você consegue confiar Em mim Eu posso confiar em você Vem Eu quero viver milagres Extraordinários Vem Como você quer Entrar na minha dimensão Se você não tem coragem De sair do barco O barco é o seu território Parece seguro Mas você vai morrer Dentro dele O mar é o meu território Parece perigoso Parece perigoso Mas sou eu Que tenho domínio Sobre ele Vem 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 Não sei para quem Eu estou a pregar Mas Jesus me trouxe aqui Só para te dizer Eu quero fazer Você tem coragem Você tem coragem de vir Eu quero te levar Uma nova dimensão Você tem coragem De vir Ai Mão da Lema Arrasulia É a tua voz Que me chama Sobre as águas Os meus pés Tem medo Será que eu vou conseguir Mas ele está dizendo Eu não estou te chamando Eu te sustento Com a minha palavra Vem Quero que você balança Uns dois Três Diga E aí Vai ficar no barco Ou vai sair dele Hoje Não balança Alguém diga Vai ficar no barco Ou vai sair dele Hoje Se você vai sair do barco Eu lhe convido A dar um brado de glória Dar um pulo na cadeira Ficar de pé Onde ele está dizendo Sai do barco Sai do barco Sai do barco Eu termino Eu termino O senhor pode me ajudar Ai 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 Eu sinto Deus Aqui O senhor é Pedro De frente Eu digo Vem Calma Calma Vocês não prestaram atenção em algo Jesus Jesus acalmou a tempestade Sim ou não Não Então quer dizer que Pedro não andou apenas sobre as águas Pedro andou sobre as águas com tempestade Por que que ele não acalmou a minha tempestade? Porque ele vai te dar o privilégio De andar por cima dela Quem recebe isso Eu estou sozinho aqui Levante as tuas mãos Deus me trouxe aqui pra te dizer Você vai andar por aquilo que te bota medo Quem pode adorar? Segura Eu encerro Eu encerro Se vocês puderem cantar o mesmo Eu vou encerrar Olha aqui pra mim Eu te remassi Pedro começa a se afundar E o texto diz que olhando O vento Ele está prestando atenção em algo tão pequeno Perto do que ele está vivendo E daí que o vento está soprando Ele está andando por cima das águas Eu tenho que dizer isso de novo Pastor David E daí que tem gente falando Criticando Eu estou andando por cima das águas Seu problema é que você está preocupado demais com o vento E não consegue perceber a dimensão que ele te colocou Homem de pequena fé Pastor eu estou caindo Parece que eu vou morrer Pois ele me trouxe aqui pra te dizer Eu te convidei Eu me responsabilizo Eu te tomo pela tua mão direita E eu te digo Não temas Calma que eu termino agora Eu termino agora Pode me ajudar Jesus levantou Olha aqui pra mim Meu Deus Eu recebo uma palavra de Deus sobre a tua vida Meu irmão Deus mandou te dizer Eu estou no controle Porque parece que não se acalma de vez Porque eu vou te dar o privilégio de andar por cima Não se preocupa com os ventos Eles estão soprando Mas quem te chamou fui eu Ninguém sabe como foi Pra você abandonar o barco Os medos que estavam sobre ti Mas eu te cubro com as minhas asas A minha mão está sobre ti Eu te abraço E eu digo Não vai faltar o meu cuidado Porque eu sou o teu Deus Olha aqui pra mim Eu sempre pensei Sempre pensei Por que quem está dentro do barco Não zombou de pedro Porque eu ia zoar Aí Bobão Saiu, caiu Saiu, caiu Mas sabe por que não dá pra zoar? Porque o texto diz que eles subiram juntos pro barco Jesus pega na mão dele Vou te mostrar como faz Vamos Não dá pra falar dele Ele está de mão dada com o homem Rapaz Nenhuma condenação Para aqueles que estavam em Cristo Jesus Quem recebe essa bala? Eu sei que o espaço é pouco Eu sei que é Mas o Espírito me manda fazer isso Se você entende Esta noite Que você precisa Sair do barco Deus manda eu te dizer Eu sei do que eu estou fazendo É você que precisa acreditar nisso Eu estou lhe chamando Para uma nova dimensão De fé e espiritualidade